E durante essa semana que passou, bombeiros, a Polícia Militar Ambiental, num trabalho difícil pra apagar aquele incêndio no Parque Estadual do Rio Vermelho. Imagine que foram 10 hectares, são praticamente 100 mil metros quadrados, uma área gigantesca e os prejuízos maiores ainda, né? Rodrigo Cardoso, que vai trazer as informações ao vivo. Eu tava lendo no Notícias do Dia, uma expectativa de recuperar isso em 50 anos, é isso mesmo? É muito tempo, né? Boa tarde, Polito. Boa tarde pra você que acompanha o Balanço Geral Santa Catarina. Realmente, né? Qualquer estimativa de tempo que se faça, realmente é um tempo muito longo. A natureza se recupera de maneira muito lenta, não é? E uma área como essa, 10 hectares destruídos de vegetação no Parque do Rio Vermelho, realmente leva bastante tempo pra ser recuperada. O Daniel de Araújo Costa aqui, ele é administrador do parque. Daniel, 10 hectares é uma área muito considerável, que foi queimada nesse incêndio, né? Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Com certeza, é uma área expressiva, né? Nós estamos falando de um parque com 1.572 hectares. Então, é uma área que realmente afeta o meio ambiente naquela região. Pra fazer uma ideia, né? Pra fazer uma comparação, 10 hectares equivalem a 10 campos de futebol. Ou seja, não é pouca coisa, não é? A vegetação seca e a característica da vegetação que queimou, também colaborando pro fogo? Com certeza. Nós estamos em uma época de avenha seca agora, né? Tem aquela serrapilheira, principalmente com muita folha de pinos, que se tornou um ambiente seco. E as chamas se propagaram. Então, a gente pede pra sociedade pra terem mais cuidado com o parque. Não utilizarem fogo em churrascos, não fazerem fogo em oferendas religiosas, como foi o caso agora, pra cuidar mais do nosso parque. Esse incêndio, né? E você estima em quanto tempo a recuperação dessa área? Fala em 50 anos. Vai chegar tudo isso? Naquela região ali, eu calculo em 10 a 15 anos. Porque como a área é contaminada por pinos ainda, a vegetação ainda é uma vegetação rasteira. Eu acredito que em 10, 15 anos ela recupere. E aí você recupera a região com mata nativa, é isso? É, ali ainda tem um projeto da Fátima que é retirada dos pinos e a recomposição com floresta nativa. Atualmente, aquela região ali é uma área florestada com pinos, então não vai ser recuperada como era originalmente. Primeiro tem que retirar o pinos e depois plantar a espécie nativa. Bom, a recomendação da Fátima é pra ter muito cuidado com isso, né? Aproveitar que esse tempo tá seco e se conscientizar ainda mais com relação a rituais religiosos, a questão também de utilização até de uma bituca de cigarro jogada no asfalto, isso pode causar um incêndio. Com certeza. Ali na região, inclusive, é proibido fazer fogo, em qualquer tipo de fogo. Seja churrasco, seja oferenda religiosa. E quem quiser fazer churrasco, tem a área do camping que tem churrasqueiras específicas pra isso. Fora isso, em toda a região do parque é proibido e é crime ambiental fazer fogo. Bom, e pra fazer recuperação, como é que funciona isso? Se não é um processo de recuperação, você deixa a natureza agir sozinha ou intervém nela pra que a recuperação seja acelerada? Como é que funciona isso? Depende da situação. Naquele caso ali, a gente vai deixar a natureza se recuperar naturalmente. Como eu te falei, é uma área contaminada por pinos ainda, então primeiro tem que retirar do pinos. Ali a gente vai deixar ela voltar naturalmente. Dependendo da situação, aí se faz um trabalho com replantio de espécies nativas. Tá certo. Obrigado pelas informações. Daniel de Araújo Costa, que é o administrador do Parque do Rio Verde Meio, Ele, portanto, de 10 a 15 anos, as estimativas variam, né? Mas realmente é lento o processo de recuperação de uma área tão degradada como essa e fica o alerta, né? Pra quem está em casa, pra quem passar pelas regiões de mata, enfim, pra cuidar com uma bituca de cigarro, pra cuidar com algum fogo, um churrasco, enfim. Todo cuidado é pouco, porque com o tempo seco assim, o menor descuido pode causar um incêndio, Polito. Com certeza, Rodrigo. Obrigado pelas informações. A perspectiva, então, é melhor do que eu imaginava. Mas ainda assim, uma década, no mínimo, uma década, 10 anos no mínimo, pra poder recompor a mata que foi destruída. E o espaço é gigantesco. O trabalho foi extremamente intenso. Os helicópteros precisaram ser usados. Cada cesta dessa leva 500 litros de água. Foram dezenas de viagens. Indo e voltando na Lagoa da Conceição, na costa da Lagoa. Porque sem a água vindo do alto, seria praticamente impossível controlar do solo esse incêndio que consumiu a mata, que estava totalmente seca. Um período de estiagem que se estende. Ainda não teve uma gota de água aqui na nossa região. Está uma seca danada. 7, 15 milímetros, num período considerado e esperado de 100 milímetros. É quase nada. Por isso as equipes fizeram esse trabalho e fizeram muito bem, demoraram um tempo, porque o trabalho foi assim, né? Foram cercando pelos lados, até que chegaram e se encontraram em um ponto específico e o fogo foi controlado. Mas até então, veja o estrago. 100 mil metros quadrados destruídos pelo fogo por conta de uma vela. Eles identificaram uma vela que foi acesa em local proibido e que começou o fogo. Daí a importância da conscientização e, mais ainda, a importância não só da prevenção, não, e conscientização, mas de punir os responsáveis por um crime ambiental como esse. Tem que ter punição severa, sim, porque se não vira e mexe, alguém vai lá, vai jogar uma bituca de cigarro, vai acender uma vela, vai querer queimar o lixo que jogou em local totalmente inapropriado. E o incêndio acontece e acontece mesmo. A natureza sofre as consequências, a nossa região também, infelizmente.